...pelas vidas, Senhor, para se render, Senhor dos pés, meu Deus poderoso, para confessar o Teu nome, Jesus, meu Deus poderoso, em propósito, Senhor, em desafio na terra, meu Pai querido Santo, meu Deus da glória, não enfrentando o governo, Senhor, mas em paz com o governo, meu Pai, em concordância com o governo, meu Pai querido Santo, meu Deus poderoso, expande o Teu Evangelho, meu Pai, a toda criatura, Senhor, em todas as nações, meu Pai querido Santo, meu Deus da glória, meu Deus poderoso, meu Pai amado, ah, Senhor, olha para as nações, olha, Senhor, meu Deus, Pai, dos povos da terra, meu Deus poderoso, meu Pai querido Santo, traga refrigério, Senhor, essa nação que não conhece a Tua Palavra, essa nação, meu Deus, que não alojou o Teu Evangelho, Senhor, meu Pai amado, Senhor, meu Deus poderoso, meu Pai querido, não tem coração, meu Pai, que Tu não amoreça, Senhor, o coração de carne, meu Deus da glória, esse país, meu Pai amado, vai entrar Tua Palavra, vai entrar no Pai do coração, Senhor, e essa autoridade, Senhor, Deus poderoso, ah, Jesus Cristo Nazareno, ah, Jesus Cristo amado, meu Deus da glória, o terremoto, Senhor, do Japão, Senhor, já está acontecendo, meu Pai querido, meu Deus da glória, Jesus Cristo Nazareno, Nazareno, quando abriu a televisão, Senhor, já estava espantado lá, Senhor, na placa do jornal, Senhor, terremoto, Senhor, de seu nome, meu Deus, Pai querido, nessa cidade, meu Pai, meu Pai querido, Santo, Deus da glória, tem misericórdia dessa nação, do povo que mora naquele lugar, Senhor, meu Deus, Pai querido, Santo, meu Deus, prometida, Senhor, que a terra, Senhor, meu Pai, que Tu fez, meu Pai querido, Santo, que Tu operou milagres, Senhor, maravilhas, meu Pai levantou o paralítico, meu Pai querido, Santo, fez milagres, Senhor, na vida do homem, meu Pai querido, Santo, Deus da glória, ah, Jesus Cristo Nazareno, que nessa manhã, Senhor, meu Pai querido, te apresento, Senhor, meu Pai, o pregador dessa palavra, que vai ministrar, Senhor, meu Deus, Pai amado, a Tua escritura, nessa manhã, Senhor, que vai louvar, que vai pregar, Senhor, que vai, Senhor, Deus, Pai, que dá uma palavra de exaltação, Senhor, Deus da glória, que Tu vinha usar nessa manhã, Senhor, o Tua escritura, o Tua escritura, meu Pai, que vai pegar esse microfone, Senhor, vai profetizar, Senhor, Deus, coisas boas, vai profetizar, Senhor, livramento deste lugar, através da Tua Palavra, Jesus Cristo Nazareno, Oh, Deus, poderoso, meu Pai, meu Deus da glória, quando chega, Pai, o homem de Deus, para, Senhor, prega a Tua Palavra, coisa vai acontecer, Senhor, no mundo espiritual, meu Pai, os demônios, os anjos, meu Pai querido, o Santo, meu Deus da glória, Jesus Cristo, meu Pai amado, Senhor, os anjos, Senhor, Deus da glória, estou neste momento, batalhando, Senhor, Deus Pai querido, o Santo, das forças das trevas, Senhor, nessa manhã, Oh, Deus maravilhoso, meu Deus da glória, Jesus Cristo Nazareno, que dessa manhã, Jesus, eu te apresento, Senhor, essa rua, eu te apresento, Senhor, nessa manhã, Jesus, está acabando o ano, está chegando, Senhor, o Natal, meu Deus, Pai amado, estou um pouco o dia do Natal, Senhor, para a virada do Natal, Senhor, meu Deus, eu oro a Ti, Senhor, que Tu venha dar livramento para essa rua, e Tu venha, Senhor, Deus poderoso, meu Pai, e vá na morte, Senhor, os jovens, o adolescente, os homens, Senhor, que vão estar transitando nessa rua, Senhor, que vão estar, Senhor, Deus Pai amado, meu Deus, nos ambientes, Senhor, durante essa semana, Senhor, meu Pai, vão estar nas congregações, vão estar nas ruas, nas praças, Senhor, meu Pai, vão estar transitando, meu Pai querido, pela comunidade, Senhor, dá o livramento, meu Pai, essa semana, Jesus Cristo, se Tu não voltar, Jesus, essa semana, meu Deus, para levar Tuas beijas, Senhor, dá o livramento, Senhor, Deus capa, Senhor, meu Deus, agora, Jesus Cristo, Nazareno, meu Pai, essa semana, Senhor, que vai se final, meu Deus poderoso, meu Pai querido, que venha ter o livramento, dentro dessa comunidade, que não venha ter show, Senhor, meu Pai querido, o santo, Senhor, que não venha ter cova aberta, Senhor, meu Deus, que não venha ter o caixão aberto, Senhor, para colocar, Senhor, Deus Pai querido, meu Pai amado, que venha fecha a cova, que venha lhe fechar, Senhor, a sepultura, meu Deus poderoso, meu Pai querido, Tu vai dar livramento, Senhor, para a família neste lugar, Tu vai dar o escape, meu Pai, para a família neste lugar, Pai, Senhor, vamos ver o livramento na Sua vida, né, Pai, que nessa semana, Senhor, que vai vir, que está se acabando, Senhor, vai ver o milagre, Senhor, na Sua vida, vai ver o livramento, Pai, que entra na Sua casa, vai ver o livramento na vida do filho, Senhor, na vida do pai, na vida da mãe, Senhor, vai ver o livramento, Senhor, Deus poderoso, e vai contar testemunho na terra, Senhor, que Tu é Deus, meu Pai querido, que não quer salvar, Senhor, a vida, Senhor, Deus poderoso, Tu nadar em busca de coração, a quebrantar do Senhor, coração, Senhor, Deus Pai, que não, meu Pai querido santo, como o Davi, Senhor, Deus Pai, meu Pai querido santo, que chorou na Tua presença, Senhor, ó Deus maravilhoso, que eu profetizo o livramento, Senhor, Deus Pai, na comunidade, no conjunto que nós moramos, Senhor, dá o livramento, dá o escape, nessa manhã é isso que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Nazareno, é isso que nós te pedimos, Senhor, fica conosco, até o final deste culto, até o final dessa reunião, Jesus, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, Glória a Deus, Glória a Deus, Amém?